O GTR vai ter que passar, o GTR é mais rápido. Esse GTR é muito quebrado, velho. Mas é só reta também, a curva dele é muito... Posso furar o pedido? Olha o gol rodando, olha o gol rodando. Dá-lhe o ratão, dá-lhe o ratão no gol. É o pezão. Não. Fui xereca, fui xereca. Olha o pareal. Olha o pareal! Foi? Um pareal recuperam. Tropa da Turquia já vai de ban então. Meu Deus, sem querer, eu peguei não. Que isso? Desculpa, 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 sai. Rado não. Desculpa. E que esses aí? Vai, vai! Trapa da furguinha já vai levantar, pai. Fica falando isso não, fica falando isso não, mano. Foi sem querer vir aí, porque tá no bagulho, desculpa. Promado, promado, é um pogulho, vai ficar puta, ó. Um pogulho. Vai, vai, vai! Perdão, mano, foi sem querer, mano. Vira, vira, vira! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Yeah! Caralho! Caralho! Tá tenendo a dormir... Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Não, não! Caralho! Caralho, ele rodou, mano! Caralho, não furou o pneu, mano! Engraçado que eu bato na porra de um poste! O Rick fica f***! O Rick fica f***! Vou buscar ele, vou buscar ele! Meca a busca! Meca a busca! Ele vai f***! Vai rodar, hein? Vai rodar, hein? Vai rodar! Ai é! Ai que eu? Agora! E o meu filho é legal! O gato é vira no ódio! O gato vira no ódio! O filho é vc! Não, o gato vira! Não, oToio! Curou o pneu! Curou o pneu! Vai coração